Salve, salve rapaziada, que aí quiser pra mais um vídeo no canal, certo mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode se inscrever rapaziada Se inscreva no canal, no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto, meus parceiros É o seguinte, tamo aqui no GTA V, né meus mano? Trazendo mais um videozão aí de vida real pra vocês, daquele modelão brasileiro Meus parceiros, deixa o like aí, mano, é de graça, não custa nada, não vai cair seu dedo E é boa, hoje nós sacou da DVzona, né fi, essa aqui é só pra bater lata, meus parceiros Chegada em gomas ali, eu vou mostrar pra vocês como que tá ela, fi Aqui, né, comprou só pra ficar batendo lata, meus mano Por isso que eu nem gravei um vídeo específico falando, ah, comprei uma DV, pá Que essa aqui eu já comprei usadinha, pá Mas tá ligado, é mais pros correzinhos, entendeu meus mano? É o seguinte, no videozão de hoje, nós vai pegar aquela startzona lá que nós comprou do meu irmão Eu já mudei os kits dela, rapaziada, voltei os kits que tava antes Eu tô ligado que vocês não gostavam muito da traseirona de mix Só que eu voltei a traseira de mix, meus parceiros, pra quê? Pra, mano, botar na chapa, coloquei a traseira ontem, mano E ontem mesmo já, mano, deixei o bagulho no modelão brasileiro que tem que ser O que o meu irmão não fez com a moto um mês, rapaziada? Em dois dias, eu já botei o bagulho, mano, já botei pra respeitar, né, cês sabem Comigo aqui o bagulho é louco, fi Poxa, cadê o corte desse louco? Será que ele tá em casa, rapaziada? Vamos colocar a DVzona aqui de quebrada Vixe, mano, cadê esse cara? Poxa, cadê esse... O que foi, mano? O que foi o que você tá falando aí? Eu ia te ligar agora Pra quê? Vamos ali buscar o Corsa comigo Ah, mano Vamos lá, lá Buscar o Corsa, tá preso de novo aquela carroça? Não, mandei rebaixar agora É? Mandou rebaixar, né? Aí, rapaziada, ó o procedimento que tá aqui a DVzona De bigode, né, cês sabem já Prazerinha, comida, já Prazerona E, rapaziada, é o seguinte A Startona, vou ter os quitão dela, certo? Só que a traseirona de mix Essa aqui nós botamos pra moer, certo? Porque nós vamos colocar uma nova E essa aqui nós não vamos jogar no lixo, né, fi Botamos pra respeitar Coisa que o antigo dono não fazia, né, rapaziada? Que era botar a Startona aí pra respeitar, né? Que aqui o pai cês sabem, ó Ó a picota Aqui nós já sacou Aqui nós já sacou a placa, né? Que nós é bigode, sem retrovisor A BB Bróis Tá ligado Eu falei pro pessoal que a traseira aqui Quem deixou assim fui eu, né? Ô meu Deus Você tirou Pra depois falar aqui pra você, né? Ok, a traseira da moto dele, rapaziada Nossa, mano Xzerão morto Quando tava na mão do pai era pelo Ó como que tá Vai viver Vai viver Ai meu Deus Vamos lá, vamos lá Monta aqui na DV Vai, fiote Monta aí na DV É bom Não sei se eu vou de Nivusão Acho que eu vou sacar do Nivus, hein, rapaziada Ah, o cara, mano O cara quando tem muito carro pra escolher Eu não sei se eu vou de BB Bróis De Estartão E a Taigona, rapaziada Calma lá, calma lá Taigão vocês sabem, né? Deixa em tocadinha aqui dentro de casa, né? Aqui é mais respeito Vamos lá, vamos lá Cala a boca Não me acelera não, fi Vai, vai, vai Não sei se eu vou de Taigão Não sei se eu vou de Bróis Não sei se eu vou de Estartão Não sei se eu vou de Saverinho baixa, né? Mais baixa que tá tendo Eu não sei se eu vou de Nivus, fi Ai, Nivusão, né? Nivusão ganhou o coração E o clima hoje não tá tropical, hein, mano? O climinha tá meio pra lá do que pra cá, rapaziada Já entrou o interesseiro Lógico Fica enrolando aí, mano Mandou baixar dois dedos aqui de Corsa Véi? Mas não tá raspando no chão Ai, então você vai andar com a traseirinha no chão raspando Ah, eu não sei Porque a traseira aí é você Ah, rapaziada O meu não tá arrastando Você disse que tá arrastando no chão? Sei não, hein? Cara, mano Cuidado, hein? Arrasta, arrasta a bundinha, hein? O cara tá arrastando a bundinha no chão aí, rapaziada O cara leva tudo por trás Esse aí é o maloqueiro aí Que vocês conhecem aí, ó O maloqueiro dos bão Ah, mano Eu vou soltar, mano Eu vou soltar esse vídeo pra rapaziada ver quem é você Bunda mod É, rapaziada Rapaziada, é o seguinte Esse nivusão aqui também, meus parceiros Pá, não Pá, mano Vou passar pra frente Porque eu quero um carro com teto solar, mano É louco Carrinho com teto solar É... Tá ligado É outras caminhadas, né? Ah, o Corsa vai dele Ai, ó Respeita Olha a tampinha aí, ó Chapeuzinho vermelho Cadê? Ó, rapaziada Até que ficou baixo, hein? Nossa Você me respeita, mano Agora que não vai andar E com que dinheiro que você baixou esse carro? Me fala Não, aqui foi Cortou as molas Coisa básica Você que não... É, nossa Deve estar confortável Que só, meu Deus, sabe, hein, rapaziada É, filho Quero só saber do meu dinheiro, tá? Não O dinheiro eu tô juntando Vai te pagar É, é, é Ai, rapaziada Ó, o bagulho 1.0 Rebaixado Os pneuzão Mano, meu do céu Ele baixou nas originais, rapaz Ó Nossa, o bagulho vai logo chover, hein, mano Tomara que não chove Porque hoje Não vai sacar da startona Pra fazer aqui de noturno, hein, rapaziada Ei, vamos no noturno hoje comigo? Fazer um noturninho? Vamos Marcha, marcha Demorou, vamos ver Ai, rapaziada Como eu tô falando Coerção 1.0 Com essa caixa de abelha aqui atrás Rebaixado Meu Deus do céu Não Ai, você vai ficar falando mal do meu som? Não Caixa de abelha, né, não? Não, você respeita Quem pagou esse som aqui foi você Baguixinha, é? Você que não me pague, não Vou tomar aquela XR E vou ficar com a startona Vai, nada Não vai Esse carro, velho Você já usou meu carro no outro vídeo, velho É, rapaziada Mandou alinhar esse carro, velho Ó, mano Moleque folgado Não fecha nem a porta, mano Nossa, que raiva desse moleque Aqui, ó, rapaziada Já é procedimento, ó Toma Segura Como eu falei pra vocês Eu tava querendo pegar um carrinho mais págino Tá ligado? Mano, e a porta não fechou, meus parceiros Pra onde que esse moleque tá indo, mano? Todo errado, mano Não sei pra onde que ele vai não, rapaziada Eu vou subir aqui Ó, ó, ó O Corsinha, rapaziada Ô, meu Deus do céu Esse Corsinha dele tá engraçado demais Ó É, se gostou Pode falar Vai, filho Vai, mano Deixa eu passar você logo Ai, meu Deus Nossa, vai Nossa Passa aí Nossa Meu Deus, rapaziada Quase que dá trava ali, mano Ainda deu uma cutucadinha no carro ali, mano Vamos embora, meus irmãos Só acompanha Vamos chegar aqui em casa Vou tirar um descanso, mano Espero que não Um caia água do céu hoje aí Porque é o seguinte Eu quero estrear a startona, rapaziada Estrear no videozão, né? Que o pai já colocou a bichuda na chapa Já colocamos no procedimento Eu acho que eu vou intocar o nivus lá pra dentro da garagem, mano Nivus não pode ficar na chuva não, né? Vocês sabem E eu, mano Já tô querendo trocar de casa também Porque não tá dando certo Deixar os carros aqui fora Vou falar um bagulho pra vocês Não tá dando certo, mas Tá ligado Deixar aqui Será que dá certo? Tem que sair aqui pra essa outra porta O bagulho ainda ficou pra fora, mano Nossa Vou ter que deixar fora mesmo o nivus, rapaz Tem o babaca buzinando, mano Nossa senhora Deixa eu deixar Deixa aqui fora mesmo o nivusão, rapaziada Mano O que que pegou aqui, mano? Nossa, pegou logo na saveira, mano Hoje eu tô o toque, hein, mano Ah, meu maria Deixa eu não acercar direito, rapaziada Mais tarde eu volto com vocês aí Quando for de noite Se não for fazer mesmo esse noturnão aí É marcha, mano Nossa, será que zoou o carro, mano? Uma pegadinha na saveira aqui, mano Ou não? Mas é, vambora Olha Lata Toma Só uma bicuda, rapaziada Só pé na porta, viu? Vai começar de graça já, né? Vambora, vambora Vambora, meus parceiros Tartão na picota de baloqueiro Vocês sabem, mano Marcha, marcha Vambora, hein? Nossa, o bagulho de ser louco, rapaz Aqui ficou mais respeito, hein? Você está ligado Aqui não é bota pra respeitar, fi Ah, vai, malado Vai Olha o xzerrão aí, rapaziada De todo o jagunço O cara vai pro noturnão de placa, mano Nossa, mano Vai, louco Nossa, que cara louco, mano Nossa, o cara deu um grauzão na frente da força tática Aí você tá arrastando, fi Nossa senhora, rapaziada Será que os caras vão vir atrás? Não vai nada Tá tranquilo Nossa, olha os caras aí, louco Vixe, tio Vai que eu te sigo Taca abaixo Tá tranquilo, fi Tá suave, tá suave Vambora, rapaziada Toma, esse tartão puxou o neutrão, fi Ai, ai, nossa Ai, nossa O louco Nossa, aí Os caras estão botando pra derrubar Nossa A força não é atrás Nossa, deu a milhares agora Nossa, rapaziada Dando um grauzão, mano Nossa, o bagulho já deu trave no turnão, hein É, louco Nossa, outra abertura Corre, irmão Nossa Eu tô acelerando, fi Tô acelerando Vai O irmão ficou pra trás, rapaziada Nossa A fogona vai acontecer agora, hein Nossa, logo a forsona, fi Tá tranqs Tá suave, rapa O cara já ficou pra trás, já, fi Estartão na turba aqui, tá Tá com Botando pra respeitar Vocês sabem, hein Não deixa na mão nunca Acho que tá tranquilo, hein, mano Pra trombar meu irmão agora vai ser difícil, rapaziada Cada um pro seu lado Na fuga é assim, fi Cada um pro seu lado E é poucas, mano Eu tô na picota Tô lá, meu irmão, passando Nossa, eu tô na picota Mano Falar pra vocês, hein Tá sinistra, as vi Tá sinistro O mar não tá pra peixe Bagulho tá Tá doideira, hein, mano Acho que eu vou puxar pra casa, hein, mano Tartona já tá como? Torrada Nossa senhora, rapaziada Mano, bem na hora que a gente tá saindo do poço Logo uma forção, né, meu irmão Logo, mano, um grauzão Aí cês sabem Vambora, fi Vou puxar pra casa, rapaz Toma, rapaziada Start up Aqui não é bota pra respeitar, fi Vambora Quem falar da traseira é da mix, fi Ai, meu Deus Nossa Nossa A bicha lá não tem Mano, a bicha tem força, rapaziada Só não tem freio, mano Aí, cê tá ao toque, hein Sai, louco É, mas na hora certa cê sabe Aí, rapaziada Deixa eu dar uma brincada aqui Na hora certa cê sabe, né, meus parceiros Na hora certa o pai toca a caminhada Não é bunda moda igual a você, não, fi Ó, fi Ai, louco Ó o toque aí, ó Nossa, o chifre O cara tá comendo faixa, louco É isso, meus parceiros No turnão hoje não deu bom Vou encerrar o videozão por aqui, certo? Se vocês gostam Deixa o likezão pra nós Compartilha aí pelo menos com amigos seus Tamo junto, hein Pagodeu balete Tá ligado, vambora Tchau